Foi Deus quem escreveu nossa história de amor Ele foi até ela e ela se encantou Hoje compartilham a vida com amor e parceria E pra completar mais ainda essa união Deus mandou mais um bebê pra transbordar o coração Será que é menina ou menino? Analisa o lucro que está vindo Titias e titios já querem te mimar Vovós e vovôs a emoção não conseguem mais segurar Não foi planejado quem planejou tudo foi Deus O autor da vida que uniu você nos sonhos meus Pra transbordar de alegria o coração pra abençoar Nossa família E até os bisos e as bisas irão te mimar Tem a Luiz e priminhos pra você brincar Veio transbordar de alegria o nosso amor Lucas chegou Não foi planejado quem planejou tudo foi Deus O autor da vida que uniu você nos sonhos meus Pra transbordar de alegria o coração Pra abençoar a nossa família Não foi planejado quem planejou tudo foi Deus O autor da vida que uniu você nos sonhos meus Veio transbordar de alegria o nosso amor Lucas chegou Um bom bem O autor da vida queunho você se colocou